Na madrugada desta quinta-feira, após a formação definitiva da roça, Lucas Souza expressou sua opinião sobre a participação de Henrique Martins no programa. Segundo Lucas, o nadador está sendo visto por muitos como uma verdadeira planta aquática no jogo. Uma das críticas mais recorrentes em relação a Henrique Martins é sua aparente falta de posicionamento no jogo. Ao longo de seus dois meses na competição, ele não demonstrou um envolvimento ativo nas estratégias ou alianças formadas pelos demais competidores. Lucas Souza destacou que Henrique nunca se manifestou claramente em relação a nenhum aspecto do jogo. Recentemente, Henrique Martins declarou ser um paiol, uma designação que geralmente envolve certo comprometimento com o jogo. No entanto, Lucas Souza questionou a sinceridade dessa declaração, afirmando que Henrique não deixou claro o que isso significa em termos de sua estratégia no programa. Lucas Souza também abordou o fato de que a Fazenda já possui outros participantes que são vistos como plantas, ou seja, pessoas que não se envolvem ativamente nas dinâmicas do jogo. Ele argumentou que a presença de Henrique como uma planta aquática na competição não é desejável, pois os outros competidores estão em busca de aliados que apoiem suas estratégias e não se abstenham de participar.